Hoje eu quero trazer pra vocês um suplemento que é a base de vitamina A, de vitamina C e betocaroteno. Ele não contém glúten e é 100% natural. Estou falando pra vocês do carotene da Moves, esses encapsulados maravilhosos que vai te ajudar muito aí na sua saúde. E vou trazer alguns benefícios pra você agora. Ele protege a pele contra a ação dos raios ultravioletas e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Ele é um antioxidante, ajuda a combater as acnes, que são as espinhas, as úlceras. Ele combate a periodontite, ajuda a aumentar a imunidade, ele ajuda num bom funcionamento do sistema respiratório. E ele ajuda na aceleração do bronzeamento devido à estimulação da melanina. Não é maravilhoso, gente? Então, se você não conhecia esses benefícios que o caroteno possui, gente, corre pra efetuar a compra. E caso você não encontre aí na sua cidade, eu vou deixar fixado lá nos comentários um nome assim de azul. É só você clicar e já vai cair diretamente pra efetuar a compra do produto. Comprem que vale super a pena. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir se você gostou e compartilhar esse vídeo aí, tá? Envia pra todo mundo! Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!